Mais facilidade na hora de contratar e uma valorização maior de quem trabalha em casa. A nova lei trabalhista que entra em vigor neste sábado tem potencial para gerar, segundo o governo, um milhão e meio de empregos nos próximos anos. Além de aumentar e aquecer a economia, a modernização trabalhista vai inserir no mercado formal brasileiros que querem fazer jornadas especiais. Confira na reportagem especial de Luana Karen sobre a reforma trabalhista. As novas regras para as relações de trabalho prometem trazer menos rigidez e dar mais liberdade para contratações. A expectativa é que o país entre numa nova era de geração de empregos. O que gera emprego é confiança na economia, é investimento. E isso eu acho que ela vai propiciar na medida em que ela está trazendo muito mais segurança jurídica para o empresário. O trabalhador não quer despesa, o trabalhador é investimento para qualquer empresa. Porque se eu tiver que demitir um trabalhador, eu tenho que contratar outro, eu tenho que treinar outro trabalhador, eu tenho que adaptá-lo ao meu ambiente de trabalho. Então, quando o empresário tem confiança, ele diminui o seu turnover e ele abre espaço para novas contratações. O Brasil ocupa hoje a posição 117 entre 138 países, quando o assunto é eficiência do mercado de trabalho, segundo um ranking do Fórum Econômico Mundial. Com a modernização da legislação trabalhista, a expectativa é que o país suba para a posição 86. A nova lei tem potencial para gerar um milhão e meio de empregos nos próximos anos e aumentar o produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. A conclusão é desse pesquisador, que coordenou um estudo sobre a reforma trabalhista. Uma vez implementada a lei, o impacto que pode ter na taxa de desemprego, é um impacto de cerca de um e meio, 1,5 pontos percentuais, o que dá aproximadamente um milhão e meio de empregos a mais na economia brasileira. Também é um impacto muito expressivo, a gente acha que esse impacto é diluído ao longo do tempo. Então, estimamos que isso demora pelo menos uns quatro anos para ocorrer. E ocorre a partir do momento em que a lei seja implementada do jeito que é descrita no texto hoje. A geração de empregos pode vir da formalização de quem trabalha por conta própria e também com duas novas possibilidades de contratos de trabalho previstas na reforma trabalhista. No trabalho em casa, teletrabalho ou home office, o trabalhador terá direito à carteira assinada e a todos os direitos trabalhistas e previdenciários. A forma como o empregado vai desempenhar a função, como jornada, equipamentos utilizados e custos com internet e conta de telefone, por exemplo, deverá estar no contrato de trabalho. Uma outra possibilidade nova de contratação é o trabalho intermitente. Nesse modelo, a empresa faz um contrato com o trabalhador que fica à disposição até ser convocado para o serviço. Quando a empresa precisar do trabalhador, deverá avisá-lo com pelo menos três dias de antecedência. O empregado intermitente vai receber proporcional ao período em que prestou serviços à empresa. Ele também terá direito à carteira assinada e a todos os benefícios. Em uma academia como essa, por exemplo, o professor que dá aula duas vezes por semana ou o personal trainer que atende por demanda, poderão ter a carteira assinada e os direitos trabalhista e previdenciário. A partir do momento que você oferece ao empregador segurança jurídica, o empregador não terá medo de contratar. Com a regulamentação dos contratos de trabalho intermitente, temporário e trabalho remoto, o Brasil tem capacidade de gerar, nos próximos dois anos, dois milhões de postos de trabalho somente nessa modalidade de atividade. Pedro é dono de uma central de produção e de quatro lojas que vendem pães, bolos, tortas e salgados. Ao todo, tem 85 funcionários. Com as novas regras, ele pensa em retomar projetos para a expansão dos negócios. O principal ponto é que vai possibilitar eu ter talvez um novo modelo de negócio e novos serviços para oferecer para os meus clientes. O presidente Michel Temer lançou nesta tarde o programa Avançar, uma iniciativa do governo federal para a conclusão de obras até 2018. O intuito é retomar projetos parados, como rodovias, moradias e também ações na área de esportes, cultura, saúde e educação. Nós vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto, onde o repórter Pablo Mundim acompanhou a cerimônia de lançamento do programa e tem mais detalhes para a gente. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Exatamente. Terminou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto o lançamento do programa Avançar. Ainda é possível ver toda a estrutura usada para o anúncio. E sobre o programa, são mais de 130 bilhões de reais em investimentos para atender mais de 7 mil projetos até o final de 2018. Com o slogan Agora é Avançar, o programa vê a retomada e conclusão de obras nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, esporte, comunicação, energia, defesa nacional e habitação. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, disse que o projeto Avançar fez um levantamento das obras paralisadas que estão em condições de serem concluídas até 2018 e garantiu que não haverá problemas com o orçamento. O programa Avançar vai retomar obras inacabadas, paralisadas há anos, obras de todos os postes e por todo o país. Obras com datas para iniciar, data para entregar e a presença do ministro Diogo e do ministro Meirelles aqui nos asseguram com orçamento garantido. Será a ação integrada de vários ministérios, da Caixa Econômica Federal, da Eletrobras, da Petrobras e o que é importante, comandada diretamente pelo presidente da República. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, explicou os critérios estabelecidos para a escolha das obras que vão servir para o desenvolvimento do país. São obras e ações estruturantes para o país, que trazem ganhos não para uma localidade específica, mas para o conjunto da região, das regiões e para o país. São obras que tenham sido priorizadas pelo próprio Ministério Setorial, porque nós já vimos muitas vezes a tentativa de imputar aos órgãos determinadas ações que não condizem com a sua estratégia de atuação. E, principalmente, obras que estejam já em estágio avançado e que possam realmente ser concluídas. É claro que há ainda algumas obras emergenciais, mas desde que tenham disponibilidade orçamentária e previsão de conclusão em 2018. Como veem, são critérios técnicos claros, bem definidos, e que garantem que as obras que estão sendo incluídas no programa Avançar efetivamente trarão benefício para a sociedade brasileira. Diante de parlamentares, ministros e da classe empresarial, o presidente Michel Temer lembrou que as obras do projeto Avançar serão concluídas com responsabilidade fiscal. Embora tenhamos avançado no passado, vamos avançar muito mais a partir dessa programação. Esta é a grande realidade. Os senhores vejam a descrição das obras inacabadas que vão adiante e com muita responsabilidade. Quando você tem início, fim, orçamento definido, você está fazendo com muita responsabilidade. Então, digo eu o seguinte, nós temos três vocábulos, três frases, três expressões que delimitaram e conduziram o nosso governo, o diálogo, a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social. Entre os projetos estão construções de creches, presídios, moradias da Minha Casa Minha Vida, duplicação de rodovias, ampliação de aeroportos e portos, conclusão da Ferrovia Norte-Sul, além de mobilidade urbana e saneamento. Roberto. Muito bom. Obrigado, Pablo, por essas informações. E nós vamos ficando por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. 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 Tchau, tchau.